Olá, o Tanaz nessa semana veio conferir de perto o lançamento da primeira Shopping Shop da Motor Oil no Brasil. E para contar um pouquinho sobre isso, nós estamos entrevistando a empresária e estilista Andressa Leão. Tudo bom Andressa? Oi, tudo bom? Um prazer ter vocês aqui com a gente nessa noite tão especial e tão importante para a gente. Na verdade, a gente já completou 5 anos e meio de marca e hoje a gente está comemorando um ano dessa loja, dessa nova estrutura, dessa super estrutura que a gente fez pensando na cidade de Terezina, em como agregar valor, em como encantar as nossas clientes terezinenses. E pensando nisso, a gente teve a super ideia de trazer o melhor dígito do Brasil para vocês, de uma forma diferente, usada com o conceito de Shopping Shop, que é um conceito super novo, super atual, muito usado na Europa, nos Estados Unidos, e que a gente trouxe para cá. Porque a gente sempre faz esse trabalho de co-hunter e a gente sempre tem a necessidade de trazer o melhor para os nossos clientes, o mais diferente, o que ninguém traz, o realmente inovador. Como você mesmo já disse, a nova loja física está completando um ano e quando ela foi projetada, você já pensou justamente em trazer esse formato para botar uma marca dentro, junto com as suas roupas, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que isso funciona. Então, na verdade a gente tem 5 corners e aqui a gente pode ver que é uma loja muito grande e muito farta. E uma das dificuldades que a gente tem na área de produção é a gente conseguir focar a produção 100% naquilo que a gente realmente ama, né? Que no nosso caso é um produto super bem acabado, é um produto mais handmade, ou seja, é um produto que leva muito mais tempo de produção, realmente. Pensando nisso, a gente teve que desafogar um pouquinho da área do jeans. Por quê? Porque quem trabalha com essa área de produção sabe como é complicado você trabalhar com jeans aqui no Brasil, principalmente aqui no Piauí, onde os impostos são mais caros, onde é quase impossível você manter um conceito de exclusividade se você não tiver uma fábrica própria apenas voltada para a produção do jeans, que não é o nosso caso, a gente terceirizava. Pensando assim, a gente foi atrás da fábrica da Motor Oil, que foi quando, na verdade, a gente descobriu que o John Foutran havia vendido a John John. Ele possuía a maior fábrica de jeans do Brasil. Eu com um conceito ousado de fazer com que eu tentasse convencer a produzir o meu jeans em pequena quantidade. Fui atrás dele e ele me pediu dois meses para apresentar um novo projeto dele. Foi quando ele lançou a Motor Oil e a gente, de cara, se apaixonou pelo conceito. Ele conheceu a loja, ele também se apaixonou pela nossa história, pela nossa luta, pelas nossas ideologias. E foi um casamento perfeito, onde os dois tiveram a ideia de abrir a primeira Shopping Shop dele no Brasil. Hoje a gente tem a primeira versão Shopping Shop, que é a primeira loja física para varejo, porque ele só vende no atacado. Isso é incrível, está sendo uma experiência incrível para ele, para mim e eu acredito que para o Terezinese também. Falando em expansão, você também pensa em levar a sua marca para outros estados, seguindo essa linha da Shopping Shop? Sim. Hoje a gente está colocando no ar o nosso e-commerce, que na próxima semana o fã ainda já vai estar 100% funcionando, tudo muito bem alinhado. Na verdade, é um sonho que eu acho que todo estilista tem. E a nossa intenção, com certeza, é conseguir a expansão a passos firmes e devagar, um após o outro, porque eu acredito no crescimento consolidado, com consistência. E eu prefiro que a gente vá devagarzinho e chegue bem longe. O João já está louco para que a gente abra em São Paulo, com fé em Deus a gente vai tentar atrelar esse caminho. E vamos ver o que a vida reserva para a gente. Certo, Andressa. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, obrigada. Obrigada.